Deixa eu colocar aqui ele, o queridíssimo Christian. Um beijo, Christian! Bom dia, tio Chico. Saudade das lives. Aqui é Christian de Campinas. Tudo bem? Eu recentemente, acompanhando você aí nos posts do YouTube, vi aí a matéria sobre correia e até coloquei nos comentários ali a utilização de correia num modelo esportivo como a minha, né? Que é uma Naked, que é a Z400. E eu realmente fiquei bastante interessado. E a minha pergunta pra você é bem simples. Um cara como eu, que tem uma condução conservadora, não gosta de correia, eu tenho uma Z400 porque ela é uma moto excelente pra você usar na cidade e se eu quiser pegar uma estrada e ela me atende. Eu sou muito apaixonado pela minha moto, mas não gosto de correr. E você tá até falando nesse minuto aqui sobre correia e durabilidade. Mas eu quero saber, assim, na hora de eu mostrar minha moto pra uma pessoa daqui a dois anos, quando eu for vender, isso pesa na hora de eu mostrar pra essa pessoa e falar olha, tá com correia e ela já tá com tantos quilômetros, dura tanto. Como que funciona isso? Eu tô perguntando na inocência de não entender mesmo, tá? Muito obrigado pelo retorno das lives e um grande beijo para o pior youtuber do mundo. Um beijo, Christian, seu lindo. Olha só, falando primeiro da correia, pra você que tem uma pilotagem conservadora, é a melhor coisa do mundo, cara, porque a correia é exatamente pra você que não tem a minha opinião, tá? Eu sei que se eu fizer entrevista com o Luiz, ele vai dizer, cara, você que quer performance, a correia vai atender bem também. Mas eu já penso que o cara que quer pista, que vai pra pista mesmo, Interlagos, o cara que vai querer performance, eu acho que a correia não é melhor pra ele. Mas se o cara é piloto de final de semana, a correia não é pra ele. Agora, pra todos os 90% dos usuários de motocicleta, a correia é a melhor coisa do mundo, porque você vai ter uma moto muito gostosa de pilotar em baixas rotações, na cidade, naquele para e vai. A correia, ela traz um conforto, uma maciez e não dá aqueles solavantes chatos. E na rodovia você vai esquecer que tem correia, você não vai precisar lubrificar nada, não tem ajuste, não tem nada disso. Então é muito bom. Então eu só vejo benefícios pra quem tem uma pilotagem conservadora como você se declarou, e eu me coloco também nesse hall de pilotos conservadores. Agora falando em relação à valorização e revenda, é a melhor coisa possível também, porque as correias, a correia, o kit de transmissão por correia, principalmente da M3 Moto, existem outras marcas que produzem, mas eu sou patrocinado, apoiado pela, eu estou sendo patrocinado na moto e apoiado pela M3 Moto, que é do meu querido Luiz Otávio, e o Luiz já vendeu kit pra muita gente, há anos. E essas pessoas todas deixaram um relato lá, todas super satisfeitas. Eu fico muito feliz com isso. E eu estou agora nesse hall de pessoas satisfeitas. E eu digo, é plug and play, Christian. Tanto que o kit original da minha Himalaya está guardado. A coroa, pinhão e corrente estão guardados, embaladinhos. Então se, se não, quando eu for trocar a minha Himalaya, porque essa Himalaya, ela será trocada por uma 450 quando chegar. Então eu vou colocá-la à venda e vou pegar a 450 da Royal. Então é questão de, eu vou ficar com ela até 2024, muito provavelmente. Assim que chegar a 450, eu vou levar pra Campinas, vou vender e vou pegar a 450, assim como eu fiz com a minha Himalaya em 2020. Então o kit de transmissão, ele vai junto, vai estar lá a correr nela, o kit de transmissão corrente, coroa e pinhão estará lá embaladinho, do jeito que está, eu vou entregar lá pro proprietário, o novo proprietário. Ele vai decidir se ele quer trocar ou não, porque é plug and play. É tirou e botou, você não faz nenhuma adaptação. Nenhuma, não precisa de nenhuma adaptação. Tirou, colocou. Então se a pessoa que comprar a moto disser, eu não quero correr, difícil. Mas vai que o cara compra a tua Z400 especificamente pra ir pra pista. Aí ele pode dizer, não quero. Você tem a transmissão original? Tenho. Não, tá bom, toma aqui. Ele vai lá e troca, tirou as polias, tirou a correr, colocou, acabou. Tá tudo certo. É plug and play. Essa é a grande vantagem do kit da M3 Moto. É um kit que ele não tira a originalidade da moto. É plug and play. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.